Os trabalhadores dos Correios estão a cumprir uma greve parcial em vários locais do país. Exigem a contratação de mais trabalhadores para garantir a distribuição do Correio a tempo e horas. A paragem dos trabalhadores repete-se a cada dia no arranque da jornada de trabalho. Um protesto para dar a conhecer as dificuldades de quem não consegue garantir a distribuição de toda a correspondência que se vai acumulando. Manifestamente estamos a prestar um mau serviço às populações, às empresas. O Correio é entregue com muito atraso, de semanas, de uma semana, duas semanas e muito mais. Isto é verdade, há registros disso, porque realmente faltam à empresa neste momento muitas centenas de trabalhadores para fazer um serviço de qualidade. Depois da privatização já foram distribuídos em dividendos para os acionistas mais de 300 milhões de euros. De modo que a nossa luta também é para que esta empresa volte ao Estado, volte aos portugueses. De acordo com o sindicato, para acelerar a distribuição e garantir um serviço eficaz, só há um caminho. Contratar mais trabalhadores. Para meter um trabão e dizer que basta, ao roubo que está a ser feito às populações e aos trabalhadores CTTs. Há muita falta de trabalhadores. E ao povo português é a qualidade de serviço que era feita, e foi feita durante muito tempo, e neste momento não é feita, porque é completamente impossível com os trabalhadores que nós temos. A nível de sinistralidade tem vindo muito a aumentar. A nível de baixas, a nível físico e psicológico tem vindo a aumentar, porque realmente as pessoas não aguentam. Esta administração, esta danosa administração do CTT, está a prejudicar as populações e está a colocar os seus trabalhadores doentes, está a pôr os seus trabalhadores em casa, porque não aguentam mais estes ritmos de trabalho. Até ao final da semana, a greve às duas primeiras horas de trabalho vai manter-se na zona de Coimbra. Ao mesmo tempo, há também protestos em Lisboa, na Maia e na Figueira da Foz. Uma contestação que, de acordo com o sindicato, pode ainda estender-se a outros pontos do país.